Davi, vamos chamar o Frederico Olive, porque ele está em viagem de novo e ele está trazendo informações hoje sobre a FT Sementes. Ele esteve no Piauí, naquele campo experimental da FT, lá em cima, no Piauí, com sojas maravilhosas. Agricultura sustentável da Vida Luz, com o Frederico Olive no ar. Olá, Gil Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 3 de março, o quadro Agricultura Sustentável fala diretamente aqui da cidade de Água Boa. Estamos na Fazenda Jerusalém e eu vou trazer em destaque, nesta edição do quadro Agricultura Sustentável, mais uma mensagem da FT Sementes. Estivemos com os seus dirigentes da Fazenda Progresso, lá no Piauí, onde a FT tem uma unidade de experimento e o Maurício Terazawa trazendo informações de novas cultivares que serão lançadas nos próximos anos, atendendo especificamente o Nordeste Brasileiro. Está certo, João? Essa é a informação de hoje. Amanhã estamos de volta. Essa é uma nova cultivar que nós estamos lançando aqui para a região do Mapito. Então, ela fica pronta em torno de 92 a 95 dias. Já é para as áreas altamente férteis e ela tem a tecnologia Intacta 2 Xtend. Ela é I2X, então ela tem um complexo de resistência a dois herbicidas e quatro lagartas. Então, isso é extremamente interessante para que a gente possa otimizar a área e retirar e fazer uma safrinha após o plantio da soja. Ela é extremamente compacta, então a característica dela o que é? As vagens estão muito concentradas no terço inferior e terço médio dela. Então, isso garante que ela seja altamente resistente a acamamento e por ela ter folhas extremamente lanceoladas em cima, a captação de luz e aplicação de fungicidas é extremamente importante e facilitada. Você pode ver que você percebe a carga da soja por cima dela aqui e isso garante sanidade na vagem, sanidade foliar. Isso é extremamente interessante no material, que aproveita muito a luz aqui do Nordeste. Tem uma área foliar interessante, na verdade, mas ela é extremamente compacta. Então, ela é super precoce aqui para a região do Mapito, com alta produtividade. Então, isso é um material que você colhe rápido, seca rápido e você consegue colocar uma safrinha de milho já bem na época ideal ainda da safrinha de milho aqui no Mapito. Então, isso é uma novidade que a FT está trazendo da tecnologia Intacta 2 Xtend. São várias cultivares que nós temos. Nós temos cultivares aqui do nosso lado, do meu lado direito. É uma cultivares para refúgio, Intacta 2 Xtend, da tecnologia Xtend. Ela é o refúgio dessas aqui, então é uma variedade que tem controle de herbicidas. Mas aqui, todas essas outras aqui, são variedades já adaptadas. Ali uma variedade um pouco mais tardia, que são para as áreas de fertilidade já média a baixa. Então, você tem uma diversidade aqui, que nós estamos mostrando, justamente para que o agricultor possa colocar em cada área a melhor solução que a FT tem. A característica principal desse material é a tolerância a alguns neumatóides, neumatóide cisto, neumatóide galha e precocidade. Isso é o que a gente está buscando aqui, com essa variedade. Isso aqui é um teste de quase 3 hectares e a variedade já está pronta para lançamento. Já foi testada e comprovada em todas as regiões produtoras. Então, aqui é um visual dela para ver como ela se adapta nesse ano. Essa é a obra do nosso editor, o Charles, parceiro do Frederico. Que beleza, que imagens que ele trouxe da FT Sementes. Muito obrigado. Obrigada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL